Fala galera, estamos aqui no Animalia novamente e olha só, estou aqui de zebrinha, bem tranquilo Já estou enxergando daqui um leão, está lá deitadão, bem de boa na pedra E aqui atrás de mim tem uma gazela, vou mostrar para vocês até ela Deixa eu ver, cadê a gazela? Está aqui ó E aí, cara gazela, tudo bem? Mandar amizade para ela? Caraca, ela se virou, velho Eu não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Ignorou a gente total Tá, vou tomar água porque eu estou precisando Oh, deu um grito para mim Ah, agora tu grita, né? Bom, vamos tomar uma aguinha aqui bem tranquilo Chega... Ih, rapaz, o leão Olha lá o leão, ó Passando correndo Ah, ele acha que eu não vi ele Vou ficar atento aqui, chegar perto para tomar uma água Pronto, tomando bem de boa Será que ele vai vir aqui tomar água? Pode ser Ou ele está dando a volta aqui para me pegar por trás Então ele é? É Pode ser também que ele esteja indo e direção à gazela Vou alertar a gazela Vamos lá, vamos lá Vamos chamar a atenção dela Cadê a gazelinha? Ih, tu escutou todo o passo Ai, ai, ai Lá está o leão, ó Olha lá o leão Está vindo para cá Corre, gazela Corre, corre, corre Corre que o leão está vindo Ele atacou uma gazela ali Eita Ele acabou de derrubar Ali, ele está comendo agora É a lei da selva, né, galera Vamos deixar Não tem muito o que fazer Deu sorte aí, gazelinha Deu sorte A tua irmã ali foi devorada Não tu Ok, vou aproveitar então Que o leão está lá comendo Bem tranquilo Se empanturrando E vou saindo correndo para cá Porque eu quero mostrar Uma coisa bem interessante Para vocês Eu achei uma carcaça Na real Ossos Um esqueleto De elefante Está por aqui, ó Vou mostrar para vocês Olha só que bonito Olha que magnífico isso aqui Muito magnífico Vamos descer Bem na manha Eu tenho que cuidar aqui Para não quebrar a perna, claro Vamos lá Devagarzinho Aqui para o lado Pronto Vamos chegar correndo Porque tem Meio que uma ravida gigante aqui Eu quero mostrar para vocês Também o esqueleto Como eu falei antes Chegar correndo Observando para o lado Para ver se não tem Nenhum outro leão por aqui Não Pelo que parece, não Ali, ó Aqui está o elefante, ó Completamente derrotado Humilhado Coitado aqui, ó Morreu solitário Sozinho E é um esqueleto gigante É colossal Ou eu que sou muito pequeno Também, né Coitado, velho O que será que aconteceu com ele? Será que foi a seca? Será que ele foi abatido Por diversos predadores? Um grupo de leões famintos? Com leoas? Ah, tem mais carcaças para cá, ó Mais esqueletos? Vamos dar um tour aqui No cemitério dos elefantes Pelo que parece Um cemitério de elefantes Não é um lugar para um príncipe Porque aqui tem mais elefante, eu acho Ou não Oh Escutei algo Foi aqui para cima Oh, gritou Ah, não Será que aquele leão? Não pode ser Ele pegou uma gazela? Não é possível que ele esteja com fome ainda Mas pode ser que seja outros Se bem que leões no mesmo território Dá treta, né? Eles não gostam um do outro E olha só essas carcaças Sério, que sinistro isso aqui Caraca, velho Coitado Fizeram um tráfico aqui, ó Dos... Como é que se chama aquela coisinha dos elefantes? Não sei agora Fugiu o nome Nós estamos fazendo tráfico, ó Pegaram desses aqui Esqueceram daquele outro lá Enfim Vamos seguindo reto Se afastando deste som sinistro Que eu escutei aqui atrás Andando bem tranquilo Ó, gritou de novo Eu acho que eu estou vendo Lá em cima da montanha é ele, ó O leão Ih, rapaz Tá me procurando Vamos correr Acelerar E tem mais um esqueleto aqui de elefante Tá cheio E alguns outros Olha só, tem um filhotinho Aqui um filhotinho Caraca, coitado E o leão tá vindo? Não, acho que despistei ele Ok Aí, ó Consegui despistar Toma essa, leão Valeu, falou pra ti, cara Caraca, acabei de encontrar aqui A coluna do Godzilla, véi Olha só ali na frente Que criatura Será que passou por aqui? É um colossal? Olha isso Maior que a árvore Muito maior É o mamute É o berremute Eita Olha isso Muito grande Enquanto eu tava explorando aqui Bem tranquilo Dei de cara com esse colosso Nossa Muito irado Sério, muito irado Tá Vamos ir agora Em direção ao tropical Aqui Tô vendo um laguinho ali na frente Perfeito Então vamos sair correndo Por enquanto eu não encontrei Nenhum outro animal Então acho que tá suave Por enquanto, né, claro Correndo aqui Vou dar uns gritinhos De leve Pra ver se alguém responde Não, não tô respondendo É, nenhuma zebra por perto Muito triste Por enquanto a gente tá aqui, né Vida solitária E avançando A gente pode comer Algumas frutinhas Que estão perto Das águas Eu acho que vão ser boas Pra gente Dá até vontade De viver por aqui Sério Muito bonito Olhar em volta aqui Tem algumas árvores ali em cima Tá É, não tem nada Vamos indo por aqui Acabei me aproximando aqui E era uma praia E beleza Nada de alimento Ora, era apenas uma miragem Ora, é apenas uma miragem Achei que poderia ter alimento aqui Mas não tem Ok, vamos voltar então Pra floresta E continuar a nossa exploração Mas olha que majestoso Um elefante Aqui na nossa frente Andando Bem tranquilo Vamos lá Dar uma incomodadinha Ó, parou ali Será que ele me viu? Não sei Acho que ele me viu Ele deu uma olhadinha E aí elefante Dá um grito aqui pra ele Ó, deu um gritinho Mandar amizade Que isso Me ameaçou? Eu tá brabo Ó, aqui pra ti Ó É chute, véi Ó Fica esperto aí elefante Não é porque tu é gigante Que eu vou ter medo Dá um girão aqui por ele Passar na frente Cara, ele é grande mesmo Olha isso Ô, ô Ô, amigo Amigo Tá, tá indo embora agora Vamos deixar o coitado Porque, né Ó, o elefante Deitou Ah, vamos voltar Ô, tem uma cratera Tem um meteoro aqui Enfim Vamos voltar lá pro elefante Vou deitar lá com ele Tentar fazer uma amizade Vamos ver Será que ele tá indo pra água? Pode ser, né Pode ser que ele esteja indo Pra algum laguinho Aí, de repente Se eu seguir ele A gente dá de cara aí Com um riozinho Ou alguma outra coisa Ó, ele deitou aqui Vamos deitar Aí, ó Pronto Deitando Bem tranquilo Aí Suave Pegando aqui Um solzinho Olha que legal Ele tá, tipo Se limpando Ou se sujando, né No caso Jogando terra pra cima E a gente tá aqui Lagarteando Observando ao redor Mas acho que não tem Nenhum bicho por aqui Não É Ó, se levantou agora Vamos se levantar também Ó, tô contigo, elefante Tô contigo Vai, continua andando É, eu acho Eu não sei se eu sigo ele Ou sei lá Eu vou ficar seguindo, galera De repente Eu mudo derrota Vamos ver De repente o que ele vai fazer Três dias depois Chegamos aqui Finalmente No riozinho O elefante Tá ali Tomando água Bem de boa E eu tô aqui Na sombra Esperar ele tomar água, né Ficar observando ao redor Pra ver se vai ter algum Sei lá Um hipopótamo Ou até um crocodilo Não sei Vamos tomar um pouquinho De água também Aí Não que a gente precise, né Eu acho que eu vou deixar Aqui o Jorge Apelidei ele de Jorge Pessoal Jorginho Jorjão Ele tá entrando na água Tá pescando Deitou Se refrescando Azar Deitadão Se refrescando Eita Tá meio fundo aqui, Jorge Por favor Me dá uma ajudinha aqui Eu não sei nadar muito bem Aí Se levantou Aí, ó Muito obrigado Caraca, velho Vou afundar aqui Mas tô nadando Tô nadando bem Aí, pronto Aí Tô tranquilo, Jorge Isso aí Vamos atravessar Vamos lá Sai correndo aqui A toda velocidade agora Pessoal Isso que tá aparecendo aí Pra vocês É um Basicamente um boost Que a gente ganha Com a zebra Quando a gente aperta V Só pra avisar A gente anda mais rápido No caso Corre mais rápido, né Eu vou me afastar Do Jorge agora Vamos deixar ele livre Não quero incomodar mais ele E vamos seguir Nossa vida aqui Alguns momentos depois Galera Eu acabei voltando aqui Porque eu escutei O grito do Jorge Eu não sei se ele tá em apuros Tô vendo ali O hipopótamo Ok Sabia que tinha hipopótamo Por aqui Será que o hipopótamo Deu cabo no Jorge? Vou dar um grito Pra ver se ele escuta a gente Da última vez O Jorge veio por aqui Foi pro meio do mato Ó Ó o hipopótamo Correndo ali Eita Tá meio agressivo Pelo que parece Vou tentar socializar Com o hipopótamo Vamos ver Mandou um grito Pra gente Dá um grito Caraca Toma Deu a cara dele Sai Sai Ele veio pra cima Ele tá ameaçando a gente Calma Eu fora Eu vou sair correndo Valeu Caraca Vocês viram? Eu dei só uma na cara Só pra ele ficar esperto Tá Infelizmente o Jorge desapareceu O hipopótamo ali Tentou ameaçar a gente Na verdade ele ameaçou né Tentou abocanhar a gente Eu não imaginava Que você tacar desse jeito Mas eu consegui escapar dele aqui ó Sem salvo agora Vamos correr Vamos fugir Se afastar E bom pessoal A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se divertido Não se esqueça aí De deixar o seu likezão E principalmente Vário sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Eu quero também agradecer Profundamente A equipe aí Do Animalia Principalmente o Alan E o Zev Muito obrigado aí Valeu mesmo por essa experiência Magnífica aqui nesse jogo E pessoal Daqui a um tempo Ele irá chegar na Steam Então se preparem aí Para obter o game O mais rápido possível Assim que ele sair Beleza Então tá É isso aí Valeu Até mais e fui Vamos ficar passeando aqui agora Ah lembrando também Que ele está em desenvolvimento Tá bom Tá em desenvolvimento Tá em alfa Então muitas coisas Podem mudar aí Caraca Ai Sério No finalzinho Mas valeu Até mais a próxima Legenda Adriana Zanotto